Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar essa história aqui, Homem-Aranha por um Fio. Homem-Aranha por um Fio saiu originalmente dos números 797 a 800 da revista Amazing Spider-Man. Essas edições foram compiladas aqui nos números 28 e 29 da mensal do Homem-Aranha. E essas duas revistas aqui, elas marcam o fim de uma era para o Homem-Aranha, o fim da era Dan Slott. O Slott, ele ficou 10 anos à frente do personagem. Ele começou lá na fase Um Novo Dia, onde ele não era o único escritor da parte de um time de escritores, inclusive o Mark Waite chegou a fazer parte, e depois ele se torna o escritor único, o único responsável por Amazing Spider-Man. Bom, depois de assumir como único roteirista de Amazing Spider-Man, ele foi por vezes ajudado pelo Christos Cage. Mas ele escreveu 189 edições do Amigão da Vizinhança. Gente, isso não é pouca coisa. E eu falei algumas vezes aqui no canal que eu gosto bastante do trabalho do Dan Slott. Gosto bastante mesmo. Acho que ele tem uma boa mescla de respeito e compreensão de quem é o Homem-Aranha com coragem de inovar. Isso é legal. O cara não fica preso numa nostalgia, mas ao mesmo tempo ele respeita quem o personagem é. E assim, essa questão da coragem de inovar, né? Às vezes ele vem com uns conceitos que a gente acha malucos e que depois funcionam. E que no decorrer da história a gente vê que a coisa ficou legal. Por exemplo, a fase Homem-Aranha superior. Quando antes da história sair aqui no Brasil, eu escutava falar e pensava no conceito, né? O Dr. Octopus assumindo o controle do corpo do Peter Parker. Eu falei, cara, que porcaria que negócio, maluco, cara. Mas quando eu fui ler, eu pensei, putz, cara, isso é muito bacana. E ao fim e ao cabo, tudo terminou sendo uma grande homenagem ao Peter Parker. No final, assim, nessa grande fase, a gente vê o próprio Octopus reconhecendo que o Peter era o Aranha Superior. Isso é muito legal. Cara, e tem várias coisas. Tem algumas sagas, né? Tem A Ilha das Aranhas, Conspiração do Cone, Aranha Averso. Tem um montão de coisas, assim, só pra citar algumas. São 10 anos de histórias, né? E eu disse aqui algumas vezes que eu não curto tanto os finais do Dan Slott. Eu acho que eles são abruptos, né? Mas normalmente a jornada costuma ser boa. A jornada costuma valer a pena. No final resolve de maneira muito rápida. Vale dizer, no entanto, que o final que ele reservou pra sua fase foi primoroso. Não foi ruim, não. Pelo contrário, não foi nada ruim. É uma história pra ficar na memória dos fãs do Homem-Aranha. Os desenhos dessa última história são do Stuart Immorin. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês enquanto eu falo. Eu devo dizer o seguinte. Que eu me emocionei lendo isso aqui, principalmente essa edição aqui, a 29. Quando eu comprei a número 29, eu comprei a Caminho do Trabalho e fui lendo a história no ônibus, né? E eu, de verdade, torço pra que ninguém tenha ficado reparando o meu rosto, né? Tenha ficado reparando o meu rosto, olhando muito pra mim, que com certeza a minha expressão traiu o que eu tava sentindo. A história é uma grande homenagem a essa mitologia do Homem-Aranha, a quem é o Homem-Aranha, ao que o Peter significa, ao como ele age em relação aos outros. É uma história que realmente, assim, mexe com a essência de quem é o personagem. O Slott, ele usa vários personagens e várias situações da trajetória do Homem-Aranha, de toda a trajetória, né? Vários conceitos da história do Aranha como um todo. E principalmente da fase dele. Parece que ele quer amarrar um pouco as pontas, né? Fazer memória do que ele fez nessa edição. Nessa edição ele quer fazer memória de tudo que ele fez antes, nesses 10 anos, né? E, o seguinte, o que nós vemos aqui, por exemplo? Nós vemos o Aranha vestindo simbionte novamente, vivendo prazo de vena. Nós vemos o Peter e a Mary Jane se beijando. Nós vemos, sei lá, o Peter e a Mary Jane se beijando. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá logo aqui no começo da história, né? Cara, isso aqui é algo que a gente, poxa, depois daquele pacto lá com o Mephisto, né? Nós vemos o Dr. Octopus mostrando como Peter comodou. O Flash Thompson lutando ao lado do seu herói. O George Donald Jameson usando o Esmaga-Aranha. E tudo isso, e muito mais, numa história que é, literalmente, de tirar o fôlego. Bom, mas o que acontece nessa história? Bom, o que acontece é o seguinte. O Norman Osborn recupera a sua loucura, ele vai ser depurado da leitura, ao se unir ao simbionte carnificina. E ele, ao se unir ao simbionte carnificina, ele dá origem ao duende vermelho. Que é uma mescla do duende verde com carnificina. E que tem o pior dos dois, e sem nenhuma das fraquezas. Som e fogo, por exemplo, não vão atingir o duende vermelho. Bom, vale lembrar que os simbiontes não ativam o sentido de aranha. Isso é importante lembrar. Porque torna o inimigo ainda muito mais letal. Bom, por causa do Dr. John Jameson, Osborn redescobe novamente a identidade do Peter. A gente sabe que boa parte das pessoas esqueceram a identidade do Peter lá depois daquela saga lá, né? Do One More Day, um dia a mais. E aqui, Osborn, por causa do Dr. John Jameson, descobre, né? E ele parte pra cima do aranha. O aranha e o duende vermelho se enfrentam e o Peter perde. E o duende verde faz uma proposta pro Peter. Que ele nunca vai mexer com os amigos dele, com os familiares, caso o Peter deixe de ser o Homem-Aranha. Caso o Peter não faça isso, o duende vai matar todo mundo. O Peter, então, vai ter contato com seus aliados, né? Terceiro, o Aranha Maris Morales, o Antiveno, o Tocha Humana. Entra em contato com esse pessoal todo e esse pessoal perde também pro duende vermelho. O pessoal perde pro duende vermelho. Então, o Peter não consegue manter a sua promessa, né? Grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Ele não pode deixar isso de lado. Então, vários dos amigos do Peter estão em perigo. E nisso eu fiquei lembrando de uma história, né? Que hoje já tá antiga, né? Tem uns 10 anos, um pouco menos, quando o Peter promete que ninguém morre. Isso faz parte da existência do personagem. Cara, e essa história aqui é tensa. Inclusive, há uma morte. Eu não vou dizer de quem é. Talvez quem já acompanha as histórias nos Estados Unidos saiba. E é uma morte, assim, bem dramática e muito bem trabalhada pelo Slott. E o Slott faz questão de colocar na boca do duende vermelho a ideia de que o Peter se importa com todo. Não só com os seus. Ou seja, pra feri-lo, basta matar qualquer um. E não falar só a Chamei ou a Mary Jane, né? O Slott, assim, fecha sua última saga do Aranha, devo dizer, com chave de ouro. Chave de ouro mesmo. Mas vale lembrar que a sua última história não é essa saga. que saiu em Amazing Spider-Man 800. Não, não é. A sua última história sai em Amazing Spider-Man 801. Que é uma história mais de cotidiano. É uma história, assim, tem uma pegada um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui. Tem uma pegada um pouco diferente essa última história aqui do Slott. Nessa história, o que que o Peter, o que que o Peter, assim, o que que vai acontecer, né? Ele gosta de fazer uma história mostrando que tipo de herói o Homem-Aranha é. É um herói que não costuma salvar todo o mundo, né? É um herói que costuma salvar o mundo inteiro. Mas, na verdade, ele costuma salvar um mundo de cada vez. Porque, ao salvar cada pessoa, ele salva o mundo. Cara, é uma história realmente bonita, né? Que, assim, é assim, não é, ó, que história. Mas é uma história que tem muito clima de Homem-Aranha. Eu vou sentir saudade dos Slott no Homem-Aranha. Vou sentir saudade mesmo. Mas que o Nick Spencer seja bem-vindo. Faça um excelente trabalho. E a nova fase do Spencer vai começar agora em abril. E, é claro, que vai ser comentada aqui no Ministério dos Quadrinhos. Bom, eu disse que o Clube Pio é desenhado pelo Stuart Immune. Mas não a Amazing Spider-Man 800. A Amazing Spider-Man 800 tem vários desenhistas. Desenhistas, inclusive, que trabalharam com o Slott na sua fase, né? Tem o Nick Bradshaw, o Humberto Rahn, o Giuseppe Caroncolli e o Stuart Immune. Antes disso, nas histórias que vêm antes disso, aí o Stuart Immune está realmente cuidando do traço. Para encerrar, eu tenho que dizer o seguinte, né? O Slott escreveu durante muito tempo o meu super-herói favorito. E agora ele assumiu o meu super-grupo favorito, o Quarteto Fantástico. E eu espero que ele faça no Quarteto uma fase tão memorável quanto essa que ele fez no Aranha. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por ter visto o vídeo. Peço seu joinha. Se você gostou do vídeo, claro, né? Se não gostou, não vai dar joinha. Mas se gostou, dá o teu joinha, que é importante para a gente. E te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.